E aí meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje, estamos aqui pra mais um vídeo de Shindolaish. E seguinte, o Shindolaish atualizou ontem, pra quem não tá sabendo, e com isso veio duas novas genkais interessantes aqui no jogo. Essas duas novas genkais é a Deva Rengoku e a Deva Sengoku. Por que eu tive a impressão de que eu falei errado? Enfim, basicamente são duas novas genkais que saíram no update, ok? Se eu não me engano, a Deva Rengoku é, obviamente, um renegatão. Basicamente, nosso objetivo de hoje é pegar essa bendita genkai, a Deva Rengoku. Porém, ela vai ser um pouco complicada de coletar ela, porque ela não é rodando em spin que você consegue pegar ela. Você consegue pegar ela, basicamente, matando o boss, que é o Pain. E, mano, vai ser difícil. Mas não difícil no fato de matar o Pain, porque o Pain não é difícil de matar. Basicamente, o ruim daquele Pain é que o bicho tem vida pra caramba. Mas o maior problema é a questão dessa genkai ser 1 barra 60. Sim, 1 barra 60 é muita coisa, é bem difícil de pegar. A Jubi, vocês têm noção, a Jubi, aqui do Shinno Life, é 1 barra 30. E já é difícil de pegar. Imagina essa genkai, é 1 barra 60. A parada é mais complicada ainda. Mas, bom, no vídeo de hoje a gente vai tentar pegar ela, cara. São agora 10 horas da noite. Eu tenho certeza que eu não vou sair aqui desse computador tão cedo pra pegar ela, tá ligado? Com certeza eu vou ter que matar mais de 3 Pins pra tentar conseguir pegar ela. Tomara que a gente seja abençoado e consiga pegar ela. Mas, enfim, se você é novo aqui no canal, já se inscreva e ative a sinodificação, que isso é muito importante. Porque sai vídeo aqui no canal todos os dias, 11h45 e 15h45. Cara, não perde. Não perde, mano. Enfim, sai do meu Instagram também, chega de mais isolação. E vamos lá atrás da Deva Rengoku, o novo Hiregan aqui do Shinno Life, do update to Shinno Life. Yes, to Shinno Life. Ok, entramos aqui, vamos começar agora a saga de tentar matar esse Pins aqui, mano. Se eu não me engano, existe um bug na onde você consegue bugar o Pins, cara. Só que eu não sei fazer isso, tomara muito que o cara daqui saiba, cara. Ó, deixa eu... ó, vamos lá. Vamos começar a atacar aqui, mano. Ok, vamos usar aqui com V. Já usa o Sol. Usa o N também. Ok. Mano, basicamente, pra gente conseguir pegar essa nova Genkai, tem a chance de dropar, tá ligado? Então, a chance, ela é 1 barra 60, se eu não me engano, cara. É 1 barra 60, ela realmente é uma chance até um pouco tensa de acontecer. Calma, ativar aqui a Genkai. Ativou. Tô sem Chakra. Calma, eu gosto muito de Chakra usando Rengoku e Shidaekuma, mano. Calma, G. Nossa, corre aí, bichão. Ok, Y. Nossa, calma, Sol. Calma, não sei que ativar, ativei, boa. Beleza. Vamos lá, mano. Precisa muito que os caras apoiem a gente matando esse PEN, mano. Precisa muito do apoio deles. Boa. Ok, ok, ok. Vamos usar aqui. Toma, atira no PEN. Ok, mano. Bom, dessa forma aí, a gente tem que matar o PEN, certo? E como eu tava comentando com vocês, a probabilidade da Genkai dropar é 1 barra 60. Assim, é um pouco mais difícil que dropar a Jubi, pra vocês terem noção, mano. Se eu não me engano, pra dropar a Jubi é 1 barra 30, cara. Então o bagulho é bem mais tenso, cara. Bia, acabou. Será que eu posso resetar? Que eu vou resetar, acho que não tem problema, certo? Vou resetar e... Ok, dá pra voltar, boa. Perfeito. Ok, não precisa esperar o MD voltar tudo do início. O problema é que a gente usando tanto o Shindai Akuma quanto o Rengoku, nosso MD vai muito que nem água. Corre que nem água, nosso MD. Esse é um problema. Ainda mais usando a forma 4, usando o completo da Shindai Akuma, tá ligado? Bom, deixa eu usar aqui... Bom, mas também o combo é gigantesco aqui, velho, mano. O pior é que ele correu, velho. Calma. Ok. Ok, ok, ok. Carrega, 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 carrega. Beleza, mano. Tomara que muitos caras conseguem ajudar. Cadê? O Ben não tá deitando mais, mano? Oh, ele tá tentando bugar. Ah, ele bugou. Ele bugou? Ele bugou, ele bugou perfeito, mano. O cara conseguiu bugar o Ben. Nossa, perfeito. É isso que a gente queria, mano. É isso que a gente queria. O Ben bugado, mano. É isso, exatamente o que a gente queria, cara. Ok. Ah, não desbugou? Eu achei que o cara tinha conseguido, mano. Achei que o cara tinha muito conseguido. Ai, pelo jeito não funcionou. Calma, 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 calma. Vamos lá então, mano. Tá, deixa eu ver. Ó, nossa, o Peck vai demorar muito pra... Pra matar o Pain. E a chance dele dropar... Como eu disse, é um barra 60. Então, cara, vai ser bem tenso. Muito, muito tenso. Então, vamos lá. Eu acho que seria legal eu usar, no caso, a... A Harley, mano. A Harley, ela é muito boa. Acho que pra matar o Pain. Ó, vem. Beleza. Ok. Ok, usa aí os clones do Madara, beleza. Mano, eu acho que eu vou equipar, no caso, a Harley aqui. Porque a Harley, ela vai ser muito boa. Pra gente conseguir dar um bom dano no Pain. Ok, Genkai Harley equipada. Agora, bora pro fight. Eu tirei a Shindaya Kuma. Na verdade, seria legal... Ah, seria... Não sei se seria legal. Acho que seria legal deixar o modo da Harley, né, mano? O modo, na verdade... Caramba, que eu não sei, cara. Não, acho que eu vou de Shindaya. Como que Shindaya, como que não é bom se usando o Madara? O Zando do Madara é muito forte. Então, eu vou de Zando do Madara. Só que eu não posso usar esse... Esse Raio Rengoku. Eu vou colocar, no caso, aqui, um Karma. Beleza. Karma equipado. Agora, dá pra gente ir, mano. Assim, eu acho que vai puxar MD, mas eu acho que talvez não puxe tanto. Vou colocar aqui no C2. Não, eu vou colocar esse aqui no C4 e no Z1, mano. Pra economizar MD. Bom, bora lá. Ok. Tá, ele já começou com golpe, mano. Ok. Ó, a Harley, ela é muito boa, mano. Se bem que ela não estoura, né? Calma, vamos lá. Tá, são dois caras usando o Madara. Isso é bom. Boa, ele tá com metade da vida já. Perfeito. Ok, ok, ok. Nossa, pera, por que o cara veio pra cima de mim, mano? Beleza, 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 beleza. Calma, toma. Toma. Beleza. Ok, receba. Beleza. 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 Nossa, agora o bicho tá sendo muito tombado agora. Toma. Boa, boa, boa V Ok, 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 ok Toma Beleza, karma Ok, mano, bom, estamos conseguindo tancar Cara, não está demorando tanto Eu lembro que quando a gente jogou pela primeira vez aqui, cara Foi no evento, quando foi lançado Estava muito mais tenso de derrotar o Pain Só que agora está bem mais de boa Mas é bem tenso, cara, na real Não, calma Beleza Usa, antes que acaba Ah, não deu tempo Droga Vai Beleza, acertei, acertei, acertei Ok, agora acabou Ele deitou Deitou, deitou, agora é a hora Ah, é porque eu estou sem chakra Estou sem chakra, sem MD Aí complica, mano, a situação pra gente Cara, eu acho que é legal Eu não usar Nenhuma outra habilidade, tá ligado Porque só o fato da gente usar Da Shindakuma No Suzano completo Já puxa um grande MD nosso Tá ligado Eu também estou com medo De ficar hesitando isso aqui Isso aqui influenciar o que a gente vai receber No final 4 no Pain, mano Sei lá, estou com um pouco de medo disso Então acho que eu vou fazer isso Eu vou usar apenas aqui o Suzano no V4 mesmo, mano Só isso mesmo Beleza Ok, 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 ok Toma Toma Ok Cara, esse ping tá muito chato, mano Vai, pega Peguei, boa Ok, 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 ok Dá pra usar aqui o Suzano Ok Boa, consegui usar dois Suzano Nossa Senhora Boa, boa, boa Usar B Ah, o cara tá usando hard também, mano Cara, eu tô achando que tá dando conflito Porque eu não consigo usar os dois golpes da hard Quando eu uso um, eu uso apenas um Deixa eu ver Calma, tá matando Ok É, tá resetando uma, mano Pera aí Eu vou equipar aqui Essa aqui no B E essa aqui no Essa aqui no N, mano Que parece que quando eu uso o AB A N que eu não usei Ela começa a contar Como se eu estivesse contando, tá ligado Tá, vamos lá Matou o brother Matou o brother Não pode deixar Ó Beleza Ó, contou ali, ó, mano Tá vendo Tá dando conflito, na real Já sei o que eu vou fazer Eu vou colocar no caso aqui O sol do N Beleza O sol caindo já vai ajudar Mas vai dar um bom help já Bom, tá matando Beleza Por favor, que drop, mano Por favor, drop, velho Na moral Eu quero muito que drop Ok Carrego o chakra Beleza Nossa, é muito tenso Muito tenso Não Nossa senhora Calma Defendi, boa Beleza Beleza Será que a minha vida Tá tendo empurrá-lo um pouco Tá, preciso carregar um pouco de chakra, mano Nossa, o cara morreu ali Não Calma Tomar poção Muito tenso Vai acabar o meu MD Tá, a situação tá um pouco mais complicada Eu não vou ficar resetando Porque eu tô achando que vai dar algum B.O. é eu resetar, mano Só tacando de longe mesmo Já dá aquele help já Ok Ok Beleza, beleza, beleza Beleza Olha pra que ele puxou Calma Calma, 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 calma Ai, droga Tá, mas ele tá na vida, mano Tá na vida Acho que mais 3 MD meu carregado A gente já mata ele Acho que 3 MD Carrega aqui Ok Tá terminando de carregar o MD A gente vai conseguir ativar Nossa senhora Esse golpe dele Gasta muito a nossa vida, mano Calma, 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 calma Vai B Ok Já bloqueei ele aqui Já ativei isso aqui Beleza Dá tempo Ah Dá a gente tentar se transformar Bom, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Perfeito Ok, ok, ok Tomar porção aqui Pra dar aquele help, mano Porque senão Porque senão A gente vai estar lá Muito lascado, velho Vai Toma Deitou Deitou Eu não consegui ativar Ativei sim Ativei sim Ativei sim Boa Boa Tá na vida, mano Pouco Falta pouco Falta pouco Droga 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 Vai Morre Maldito Nossa senhora, mano Calma Vai Boa Beleza 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 Pra que ele continue me atacando, mano Pra que ele continue me atacando mesmo Acertando ele, tá ligado Quando eu uso o golpe dele Não estuna Tá, é agora Ele vai morrer agora, mano Ele vai morrer agora Ele vai morrer agora Ele vai morrer agora Ih, morreu Uh, 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 uh Uh Morre, 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 morre Ih Faleceu Uh, faleceu Ah, droga Mas não Não dropou a Genkai, mano Vai ser tenso Mas, mano Desse jeito que vai pegar a Genkai, velho Beleza, rapaz Já estamos aqui na missão já Quase pra matar o Painogain de novo, mano Quase Falta pouquíssimo pra gente conseguir matar ele de novo, mano E tomara que ele drop, mano É 1 barra 60, cara Chega a ser mais difícil que Biju, mano Tá ligado Isso que é complicado Chega a ser mais difícil que a Jubi Mas estamos quase Beleza Até por isso que eu vou voltar pra cagar um pouco de Chakra Bora Toma aqui Toma sequência Toma sequência de tapa na cara Toma sequência de tapa na pulsa Opa Quase Falta pouco Pouquíssimo, 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 pouquíssimo Tá quase indo pra ralé Nossa Beleza E Não, 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 não Nossa senhora Cara, eu tô com pouca vida, mano Tô com pouquíssima vida Calma Toma lá Galera vai matar Galera vai matar Uh, matou Beleza E Caraca, não dropou de novo, mano Vai ser mais difícil do que eu pensava Matar esse Pain, mano Quer dizer Matar não é difícil O problema é dropar a Ginkai Esse é o nosso real objetivo Nosso real problema também Bom Vamos lá Mais um round Atrás Da deva Rengoku Bom Eu falei que eu ia voltar aqui Quando ele vai se matando o Pain Mas, cara Eu falei o seguinte coisa Eu vou matar o Pain aqui Se dropar Eu gravo aqui com vocês Cara, não tô nem brincando Eu matei Cinco Pain Cinco Não, chutando seis Tá ligado? Eu sei que eu fiquei muito tempo Matando o Pain E a Lazarenta Da deva Rengoku Não dropou de maneira alguma Já são agora 2h52 da manhã Eu comecei a lutar com esse Pain, cara Foi dez horas da noite Dez horas da noite Ou seja Eu fiquei muito tempo Matando o Pain E de nenhuma forma Dropava Como eu falei, mano Cara, a Jubi Ela é um barra trinta De dropar E agora A deva Rengoku É um barra sessenta, cara Se um barra trinta Eu já fiz Acho que o War Várias e várias vezes Nunca dropou Imagina um barra sessenta Tá ligado? O bagulho é muito mais tenso, cara Eu queria muito pegar a deva Rengoku Eu queria muito testar ela E mostrar pra você Fazer uma showcase pra vocês Mas, cara Eu preciso editar vídeo Porque eu não tenho conta De ficar aqui madrugar Tentando pegar a deva Rengoku, mano Eu já fiquei muito tempo Já era pra estar dormindo, cara Já era pra estar dormindo Com os vídeos editados E eu, cara Tô aqui ainda Tava tentando pegar A deva Rengoku Mas de uma jeito nenhum Consegui matar O pilantra do Pain, mano Então, infelizmente A missão foi um fracasso Eu queria muito pegar pra vocês Mostrar pra vocês dela Mas não tivemos sorte dessa vez Mas, aliás Se você for uma pessoa Que tem essa deva Rengoku E queira ajudar aqui o cara Pra mostrar pra rapaziada Por favor, entre em contato Entre lá no mostrador do Discord Beleza? Muito importante Comenta aqui embaixo Pra mim saber, beleza? Enfim, mano É isso o vídeo Que eu realmente quis trazer pra vocês aqui Tentar pegar a deva Rengoku, mano Mas vocês viram que não deu muito certo Mas, enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixa o like É muito importante E é novo aqui no canal Já se inscreva E ativa a notificação, cara Bom, começo de mês Vamos tentar bater a meta agora De 80 mil inscritos, mano Batemos 70 mil inscritos hoje Muito obrigado Pra quem conseguiu se inscrever Quem conseguiu não Dá pra conseguir, né? É fácil Muito obrigado Pra quem se inscreveu E deu aquele Tá ligado, tá ligado? Tá ligado? Tô esperando pra se inscrever Cara, valeu realmente Muito obrigado Então, cara Nossa próxima meta agora Pra esse mês aqui É 80 mil inscritos, mano Próximo mês 90 mil E, cara Até finalmente chegar Aos 100 mil inscritos Chegando aos 100 mil inscritos A gente não vai parar A gente vai continuar, mano Mas em isso Um grande abraço Falou E até o próximo vídeo Tchau Tchau